A Terra precisa A Terra precisa de seres perfeitos Super heróis não carregam defeito Mas se não me amarem Estarão em perigo É bom ser amado, mas tudo bem Cê temido Correndo mais do que tudo Na cidade em minuto de um segundo Se perguntarem quem é outro embala Fala que é o homem mais veloz do mundo E os sete tamo sempre junto Minha vida sempre foi aceleração Eu sei quanto tempo vou correr Porque pode explodir o meu coração Nada é como parece Naquela torre dos sete O capitão andou A faixa cabeça obedece Mantei a mina de um moleque O arrombado quer vingar Mas se perdi Alguém que eu amo Então entendo o que ele sente Falcão azul Assista de merda Você encomer teu erro Todas as vidas importam Porque não se importa em tirar de um negro Vai ser aqui agora Isso pode me matar Mas não vou deixar que perima Irmão sem safar Então você vai pagar O rei dos oceanos Eu sou o grande profundo Ou seja, 70% de todo esse mundo Então falo com quem Você vai se apaixonar Nessa estrela Afim de me ajudar Eu fui Esposo dos sete Porque cometi um erro Só fazer cara de triste E o profundo tá de volta O que o capitão falar Eu farei então Se ele mandar Você vai virar comida de tubarão Não preciso de ninguém Afim de tentar um lance novo Dizem que eu gosto de trepar com peixe do fundo do mar Mas não tem nada a ver Eu já falei que eu prefiro os povos O favorito da galera Aquele que só me... É... Acho que o merdinho invisível já era Somos os sete O time que te protege de todo o mal Somos os sete Se o perigo aparece não tem ninguém igual Se aparece o inimigo Que o mundo destrói A humanidade Se é que recontrói Mas se esqueça os únicos que estão no céu Somos nós Os seus heróis A mulher mais forte do mundo sou eu Representando uma luta sou eu A mulher que vai quebrar tudo sou eu Quem vai matar aquele filho tão puta sou eu Pra ficar mais forte eu me isolei desde então Me preparando pra matar o capitão Com as minhas próprias mãos Pra matar o mais forte dos super heróis Precisamos da arma que matou O monstro de bola Só encontrou você Capitão pá Tire o meu olho Mas eu não vou perder Não sabe quanto tempo Eu esperei por essa batalha Eu posso até morrer junto Mas dessa vez eu mato você Meu sonho era entrar pro sete O time que sempre nos protege Não sabe o que acontece Fui forçada a fazer a merda de um... Não Vocês não vão mais me censurar O capitão pátria é o pior deles Não preciso ser a luz estrela Pra fazer a coisa certa Isso não vai depender dos meus poderes Não Eu não tenho mais medo Não Sei o quanto é pequeno Não Se aproximar de quem amou Vai perder a sua visão Cobra deles Sou revanche Me chamo em Black Noir Vou muito sorrisando Pra história onde eu estou Sou gerbói é um merdazo Hoje vai acabar Mas esse dia Minha vida mudou Perdi metade do meu cérebro Do lado humano No torneio dos sete Depois de anos Sou gerbói, vou tocar Você está me procurando Tem que enfrentá-lo Com o capitão te ajudando Depois de anos Sinto medo Não parece meu amigo O Hopi Relaxa Irving Logo estará nos braços De GG Jesus Cristo Quem você vai se esperar? Capitão pátria Quem é que vence as batalhas? Capitão pátria Quem em meio aos homens É igual ao Deus Tu vai conhecer o verdadeiro eu Trembala seu metacor Dos que não conseguem correr Vem se você treinou muito Mas não consegue vencer Uma luz estrela Olha que lindo O supersônico amassado Se não parar o próximo É seu namorar Se é seu N Para mim Façam tudo que eu disser O poder da voz E o mundo estão na palma Da minha mão Represento a nação Quem ousa dizer que não Vai conhecer o real capitão Somos os sete O time que te protege De todo o mal Somos os sete Se o perigo aparece Não tem ninguém igual Porque seu maior herói Vai aparecer A humanidade se ajoelhará Se esqueça O único homem no céu Sou eu Seu Deus